Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje eu estou em frente a mais uma casa aqui na Flórida e eu vou levar vocês em mais um tour, então prepare-se, eu vou virar o celular e nós vamos entrar para ver essa casa. Bem-vindos a mais uma casa, nós já entramos, acendemos algumas luzes e eu vou mostrar para vocês, entrando já aqui na porta, essa é a visão da porta, tem um corredor, aí entrando aqui de frente tem essa sala bem bonita, que pode ser usada como sala de jantar, sala de TV, enfim, e aí virando já temos aqui, desse lado, outra sala, então já tem uma sala, duas salas na entrada, um lustre bem bonito e aqui nessa porta já dá para a cozinha. Só uma coisa que eu não gostei, que os eletros são pretos, mas não é um problema, depois a gente troca e olha quem está aqui. Oi gente, a casa linda. A minha companheira que vai me filmar agora, você me filma, amiga? Filmo, filmo que daí você fica mais à vontade para mostrar. Eu consigo abrir as coisas. Então, vou mostrar para vocês, talvez, né, a minha cozinha, será? Eu gostei muito dessa casa, gente, gostei mesmo. Então, já é uma... Ai amiga, nem acredito, eu vou poder ajudar você a arrumar a casa quando você chegar. Ai meu Deus! A Má está mais ansiosa que eu, gente, eu estou muito, muito ansiosa, mas a Má... Gente, me deu dor de barriga, vocês acreditam? A Má está me ajudando muito, me apoiando, então amiga, muito obrigada. Eu quero deixar aqui registrado para o pessoal saber o quanto você está me ajudando nessa empreitada da busca da casa nova. Então aqui, gente, ó, a dispensa para colocar aqui no dinheiro. Olha que dispensa grande, vai até embaixo, ó. Uma dispensinha e aqui a geladeira, né gente, ó. Vamos abrir a geladeira? Abre, amiga. Ui, peraí. A geladeira é gigante, ó. Muito grande. Parece que a geladeira é novinha, né? A geladeira é nova, só que não é bem nova, mas está em... Está bem, é, está boa, bem conservada. Ai, aqui tem armados, ó. Bem grandão, olha quantas prateleirinhas. Dá para guardar muita, muita coisa, gente, ó. Olha isso aqui, quantos passos vai ter para guardar o tapoer. É. Tapoer é o que mais tem aqui, né? Trouxe, e ele já tem o exaustor aqui, gente. Verdade, Adeline, o pessoal sempre me pergunta por que o micro-ondas fica em cima do fogão e não tem exaustor. Então explique para o pessoal. É, algumas casas que não tem aquele exaustor aqui, tem o micro-ondas que tem o exaustor. Aí a gente liga aqui, ó. Cadê, ó? Ele suga, vocês estão vendo? O ventinho suga desse lado e desse lado. Pronto, desliguei. E aí você pode ligar a luz também, acho que não tem... Aqui, ó. Tem, aham. E você pode trocar essas telinhas aqui, gente. Pode tanto tirar para lavar, como trocar. Eu geralmente lavo da casa dos clientes, fica bem limpinho. Então não fica com cheiro de gordura, não. Aí o fogão, que todo mundo sabe, né? Que é só ligar, porque ele é por indução, fica vermelhinho aqui. Vamos ligar um para ver se... Ó, tem... Está funcionando. Aí ele fica... Eu acho que só vai ficar vermelho se você colocar... Ah, já ficou. O meu só fica se botar alguma coisa em cima. Geralmente... Tem gente... Todo mundo conhece o fogão por indução, mas vai que tem algum escrito novo que não conhece. Não conhece, né? Então aqui o forno, ó. O forno está... O forno a gente precisa dar para dar uma deep clean. Não está precisando de uma limpadinha. Ele foi limpo, se nota, mas não está muito... Não é a nossa limpeza, né? Olha que lindo. E aqui temos uma ilha, gente, ó. Gente, aqui pode sair várias receitinhas aqui dessa ilha, hein? Vai sair muitas receitas. Aqui tem... Olha, tem espaço para guardar coisa aqui, ó. Enorme. É muito espaçoso, muito espaçoso. Os armários geralmente são... Fica, assim, um pouquinho gasto, assim, gente. Mas é só colar aqui. A gente compra umas telinhas, né, amiga? Umas proteções. E aqui mais armários. Tem armários que está tudo com o telado. A pia. Pia dupla. Pia dupla. Com duchinha. É. Com duchinha. Máquina de nova louça, que todo mundo já conhece, né? E aqui, ó, embaixo desse lustre, ou pode colocar uma mesa. Mas eu acho que é desnecessário, porque eu tenho duas... Duas salas. Duas salas para lá. Então, se eu mudar essa casa, eu não sei como que eu vou decorar. Mas estou aceitando dicas. Eu te ajudo. A Mala vai me ajudar. A Mala vai me ajudar. Aí aqui, gente, olha o tamanho dessa sala, gente. Dá para a gente dançar barulho da pisadinha. Dá para dançar barulho da pisadinha. Aqui eu já pretendo comprar um sofá grande, bem bonito. Talvez colocar a pedra ali. Não sei ainda, gente. Mas vamos deixar essa casa bem linda, caso eu alugue esta. Lembrando que eu vou ver muito mais casas. Vamos para cá, amiga? Vamos. Para o quarto. Aqui, ó, nesse corredor, temos a casa das máquinas, né? A laundry. Para colocar lavadora, secadora. E bom que já vem com as duas prateleiras para guardar as coisas, né? Deixa você ver a luz que estava escura. É, estava escura. Isso é muito bom, muito bom. E aqui, bem-vindos ao meu, talvez, futuro quarto. Uau! Olha que lindo, de super caro. Olha a qualidade disso. Gente, é muito clarinho. É muito clarinho. Ventilador de teto. Ah, é teto. Aquele teto, como eles falam, abobadado, né, amiga? É. E aqui, ó, dois closets gigantescos. São muito grandes os closets. Maravilhosos. Aqui é o segundo. Olha, esse daqui já tem até as prateleirinhas para colocar sapato. Tem. As tuas maquiagens que você acha no dancer. É, não dá para guardar roupa, não dá para guardar sapato e tranqueira. É. Né? E aqui, vamos ver o banheiro, gente. O banheiro é maravilhoso nessa casa. Lindo. Estou apaixonada. Estou falando porque a gente já viu antes. Deu uma olhadinha antes de começar a gravar, porque eu não me aguentei. Imagina as decorações, hein, amiga? Vários diários de decoração aqui nesse banheiro. Eu tenho muita coisa. Eu tenho muita decoração. Então, a gente vai decorar muito lindo. Olha aqui. O box. Isso é meio que inédito, né, amiga? Nas casas americanas. Dificilmente você vai encontrar. Isso é gigante. E aqui, olha, tem o lugar aqui, ó. Que dá para colocar já o shampoo, essas coisas. Um vasinho de flor, saboneteira. Geralmente, as casas que a gente vai alugar, dentro do box, não tem nem lugar para botar o shampoo. Tem que deixar tudo no chão, né? Ou é a banheira, né, amiga? Nem tem box. E aqui tem banheira com espelho, box. Olha aqui, amiga. Ui, ui, quase é. Amiga, que bonito. Aqui tem o barzinho, tá sentado. Olha que chique, hein? Uau. Dá para tomar um chimarrão na banheira? Será que pode chamar as amigas para tomar banho de banheira? Não, a gente pode tomar banho aqui juntos, para não se importar. Não, botando o biquíni e tomando o banho lá de duas. Ai, meu Deus. Gente, é uma banheira muito bonita. Duas pias com espelho. Eu amo, porque tem esse daqui, ó. Também adoro. Muita claridade. Vamos decorar, colocar flor, enfim. E aqui, né, gente, a área privada. Bem privada. Bem privada. Você senta aqui, né? Fecha a porta e ninguém vai ver você fazendo o seu número dois. É. Número dois, três, né? Gente, essa casa é enorme. É linda, maravilhosa. Eu estou apaixonada. E muito clara, né, amiga? Muito clara. Estou apaixonada. Vai dar para fazer muitos e muitos vídeos aqui. Vamos lá para o próximo. Vamos para a garagem? Vamos para a garagem, porque aí já é esse lado. É. Gente, aqui a garagem está um pouco escura. Tem uma luzinha aqui. Mas ela tem amarelinha a luz, ó. Ah, sim. Tem que pôr uma luz mais forte aqui. Então, essa é a garagem. Bem grande. Cabe dois carros, né? Cabe. Cabe dois carros. Cabe tranqueira. Cabe ali as máquinas, né? De ar-condicionado, água quente. Então, a garagem é normal, gente. Todas as casas. Mas eu estou apaixonada com a vista. Assim, com... É bem aberto, né? Nossa, é tudo muito aberto. Muito lindo. Se fosse branco, seria perfeito, gente. Se os armários fossem branquinhos e os móveis ou inox ou branco, seria perfeito. Amiga, como tem duas salas aqui, você poderia fazer uma de jantar e uma salinha de receber visita com umas poltronas, né? Sim, sim. Bem aconchegante, assim, um lugarzinho. Até mesmo pra você gravar. Claro. E aqui vai ser a salona de TV, né? Você fica assistindo televisão, assistindo cinema. Lareira. Lareira. Nossa, é perfeita essa casa. E aqui tem mais um quarto. Ok. Eu já mostro o quintal pra vocês. Aqui mais um quartinho. Quartão, né, amiga? Dá uma cama king aqui, tranquilo. Uma cama king. Olha onde eu estou e onde a Adeline está. Gente, não virem hoje, que eu estou bem praiana. Bem flórida. Já estou bem flórida. Olha o tamanho desse closet. As portinhas, né? E o bom dessa casa, amiga, é que ela foi toda reformada, né? Eu não lembro se você falou, não viu? Essa casa é todinha reformada. O piso vinílico, né? De vinil. Que bonito. Gente, não é madeira. Piso vinílico. É, e não é aquele plástico, ó. Não. É, e é muito bom esse piso. Ventiladores novos, ó. Todos os quartos têm ventiladores. Tudo novinho. Já vou apagando pra gente não correr o risco de fechar ele... Esquecer, né? É. Esquecer assim. Aqui assim, ó, você pode colocar... Olha como essa casa é grande. Olha daqui, gente. Olha pra vocês terem mais uma noção. Vai virando assim. Olha. Pessoal, essa casa é maravilhosa. Ainda tem tudo isso aqui, gente. Tudo isso aí. Aqui na frente tem mais três, dois quartos. Sim, vamos mostrar os quartos e depois a gente mostra lá fora. É. Vamos. Então... Nossa, amiga, aqui você pode colocar uma sapateira que eu vi na... Na Ikea, que você é apaixonada pela Ikea, ela é fininha, você já viu? Ela é bem fininha e você coloca na entrada, você fecha, assim, não dá nem pra ver. E em cima as pessoas geralmente colocam enfeite. Certo? Um espelho, assim, grande enfeite. Ah, a gente vai lá. Vamos. Porque se a gente morar meio perto, a gente marca... Ah, minha igarra, vamos lá na Ikea. É, amiga, e vai rolar vários vídeos de decoração, gente, com a ajuda de vocês. Dão as ideias e a gente vai fazendo. Isso, já vão dando ideia do que a gente pode fazer nos cômodos aqui. Agora aqui tem dois quartos, ó. Um quarto desse lado. Ó, bem grandão. Grandão. O quarto, gente, é tudo igual. Com janelinha, o closet também. O closet fica aqui desse lado. Bem grande o closet, gente. Hoje tá grande também. A prateleirinha só tá um pouquinho torta ali, mas é porque ela tá desencaixada. Depois é só arrumar. Pronto, tá chunga. Tá desencaixada. Gente, americano gosta de luz amarela, né, amiga? Amarela. Vou trocar tudo por luz branca. Luz branca. Luz dia. É. Gosto do dia. E esse quartinho é bonitinho, dá pra usar como estúdio ou como escritório, né? Uhum. O banheiro aqui também é grande, né? Uhum. Esse é o segundo banheiro. Essa casa tem dois banheiros. A banheira tá com umas manchas. Será que sai essa casa? Sai, amiga. Uhum. E aqui temos, né, o vaso, a pia. Aqui rola as cortinas que você achou no Dunster. Aquelas bem bonitas, né? Uhum. Bom, agora vamos para o último quarto. Lembrando que são quatro quartos. Quatro quartos. O meu e mais três quartos do outro lado, gente. Que lindo, né? Ai, eu tô encantada. Eu acho que a Agatha vai escolher esse quarto aqui. Eu acho que vai porque ele tem mais closet. Tem mais prateleira. Ou aquele do outro. O último também, que ela fica mais isolada. Esse aqui tá perto do banheiro. É, pode ser. Vai ser esse aqui. Porque aqui ela já tem acesso rápido ao banheiro. Então, aí você poderia fazer assim, deixa esses dois quartos. Um pra Agatha e um pra visita e você faz o seu estúdio no quarto de trás. No último, né, que tem iluminação, dá pro fundo do total. E agora, vamos para o nosso quintal. Bem-vindos ao nosso quintal. Gente, imagina churrasquinho. Imagina aquelas suas luzes penduradas ali nessa terra. Ai, vai ficar muito lindo. Vai ficar na parede, peraí. Acho que tem que soltar ali atrás. É verdade. Precisa lavar os vidros. Uhum. Olha só. Tem uma árvore, amiga. Eu nunca tive um quintal com árvore aqui nos Estados Unidos. Nunca tem árvore. Dá pra gente sentar embaixo da árvore no calor, hein, amiga? Tomar chimarrão, comer pipoca doce. Aqui, ó, tem a casa do vizinho que não tem cerca. Mas eu já resolvi o problema que nós vamos colocar uma cerquinha da parede até lá, ó. Porque desse lado aqui tem, ó. Desse lado tem, então é permitido colocar a cerca. Uhum. Você viu? Aqui na Flórida, amiga, geralmente é permitido. As pessoas não colocam porque os quintais são muito grandes, então acaba gastando muito. Mas aonde não pode colocar cerca é naquelas casas townhouse. É. Mas aqui pode, porque, sabendo que os vizinhos têm, só esse lado aqui que não tem, provavelmente deve ter caído de velha. Então a gente vai reformar, vai colocar a cerca. E como é só um pedacinho, já tem o fundão aqui com essa cerca branca maravilhosa. Então a gente não vai gastar muito com isso. Amiga, eu passo sempre aqui nessa avenida pra fazer faxina. Sempre que eu passar, você joga uma marmita pra mim? Jogo, jogo. Você já fala, amiga, tô passando. Pá! Tô chegando. Gente, só uma coisa, assim, que uma das coisas que eu não gostei. Duas coisas, na verdade. Uma que os elétrons são escuros, mas isso a gente pode comprar e colocar aquela geladeira pra ter extra lá na garagem. E o barulho dos carros, porque eu gosto muito de gravar pra fora. Quando eu faço achados do Bumpster, eu gravo pra fora. Mas aí não tem problema que eu pego um dos quartinhos pra fazer isso. Mas não é toda hora não, amiga. É, se for bem de manhãzinha ou a tardezinha, acho que não tem muito barulho. E aí tem essa árvore, gente. Eu vou colocar um banquinho embaixo dessa árvore. Ó. A Tena e a Bel vai adorar brincar aqui. Embaixo da árvore faz sombrinha, né? Você pode brincar um palanque, amiga, aqui pra botar uma rede. É. Olha, é muito difícil, né, amiga, ter casa que tenha árvore. Todos os quintais que eu morei nunca tinha árvore, assim, no quintal. Então eu tô apaixonada. É árvore muito grande e eles não deixam mesmo, amiga, por causa dos furacões. É. A maioria tem árvore pequena, tipo ali da outra casa também dá pra ver, ó. É. São árvores pequenas. E aí eu vou colocar as minhas luzinhas tudo aqui. Vou enfeitar, vai ter churrasqueira. Vou colocar uma tenda aqui, bonita, pra cobrir aqui. Eu tenho aquela barraca que a gente usou na feira. Eu posso montar ela aqui, ó. E fazer uma areazinha gourmet aí pra gente fazer churrasco. Linda. Ai, amiga, eu tô sentindo no meu coração. Eu gostei dessa casa. Gente, olha, vou falar pra vocês. Vou visitar mais algumas pra, né, não me arrepender depois. Mas gostei muito dessa casa. Você sentiu o friozinho na barriga quando você entrou? Senti. Eu, quando sinto o friozinho na barriga... Senti, é porque é a casa, né? É a casa. Ah, lembrando que eu esqueci de falar pra vocês quanto que era o aluguel da primeira casa que vocês assistiram ontem no vídeo. Aquela lá tava R$ 1.600 o aluguel, porque ela é na... Na praia. Perto da praia. Tipo, bem pertinho da praia. Dá pra ir caminhando quase na praia. E essa daqui também é numa área boa, perto de mercado, perto de escola. Ela tá em R$ 1.700 e alguma coisa. R$ 1.700 e alguma coisa. Acho que é R$ 1.760. Sim, mas ela é bem maior que aquela outra. Bem maior. Tem o quintal fechado que aquela outra não teria. E lá no Alabama, gente, naquela casa que eu moro, eu já pago R$ 1.500 de aluguel. Então, a diferença seria aí de R$ 200, né? Então, eu acho que seria uma boa troca. Mas vamos ver que eu ainda estou pensando. Deixem nos comentários o que vocês acharam dessa casa. Se eu devo procurar outra. Ah, e tem mais uma coisa. Essa outra casa que nós vimos ontem, fica uma hora, uma hora e pouquinho daqui de Jacksonville, da Casa da Mar. Essa daqui fica um pouquinho mais próxima. Então, daria pra gente se encontrar mais seguido. E vamos ver. Gente, estou assim, esperando o coração dizer. Essa é a tua casa. E amiga, aqui você está perto de todas as suas amigas que moram aqui na Flórida, né? Sim, porque duas horas daqui estou em Orlando. Uma hora e pouco estou em outras cidades. Eu posso explorar a Flórida inteira daqui. Pode. Então, não tem problema. Tipo, duas horas é super pertinho pra mim. Acorda de manhã rapidinho. Quando é dez horas, já está em Orlando. É verdade. Então, não tem, acho que, empecilho pra mim morar aqui ou em outro lugar. Gostei muito daqui. Tem uma escola bem boa aqui pra Ágata. Super pertinho. Pessoal, essa é a frente da casa. Aqui é a entrada da garagem. Cabe carro lá dentro. Dois carros aqui fora. Cabe mais de dois, amiga. Acho que cabe quatro carros aqui. Cabe. Cabe mais de dois. Outra arvorezinha ali bem bonita. Ai, gente. Eu gostei. Vou falar pra vocês que eu gostei da casa. Eu não sou muito de ficar vendo casa. Mas eu quero ver pelo menos mais umas duas ou três casas. Pra ter certeza de que eu não vou me arrepender depois. Mas então é isso. Eu espero que vocês estejam gostando dessa saga em busca da casa nova. Se você gostou, deixe seu like. Compartilha com um amigo. Se inscreve pra você não perder nenhum vídeo. Porque se nós alugarmos a nossa casa aqui na Flórida. Vai ter vídeo de decoração. Vídeo de mudança. Vídeo de tudo. De tudo, gente. Então, continuem ligadinhos aí. Ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto